A CIDADE NO BRASIL Esta é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a voz do Senhor. Previvirá, previvirá, Jesus em previvirá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus é mesmo assim. A CIDADE NO BRASIL 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 COMPERTA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Minha carruagem, vem me levar ao lar. 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 Nas profundezas do mar, as voltas estão lançadas em fim. Nas profundezas do mar, as voltas estão lançadas em fim. Nas profundezas do mar, as voltas estão lançadas em fim. Nas profundezas do mar. 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 Amém. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale, vamos pelo vale. Amém. 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 E agora, despedindo-nos, dizemos, O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto E te dê a paz, hoje e sempre Em nome de Jesus, amém Amém